10 analgésicos naturais para você que sofre com dor crônica. Tem fibromialgia, artrite hematóide, artrose, tem, por exemplo, lúpus, tem, por exemplo, osteoporose, dores crônicas, dores crônicas. Se você tem dor crônica, esse vídeo é pra você. Não, Nutra, eu tô com uma dor aguda, não tô me sentindo muito bem. Pode ser que esse vídeo também seja pra você, porque aquele chazinho sempre faz sentido. E se você é daquelas que é super naturaeba, gosta de um chá para fazer um tratamento aí natural, auxiliar com o seu tratamento, vai fazer todo sentido. Então continue nesse vídeo, vem com papel, caneta, porque aqui a Nutri Vanessa Galdiano, eu vou te ensinar os 10 chás que eu separei e vou te falar os compostos metabólicos que eu coloquei cada um aqui deles e o porquê. Eu sou portadora de artrite hematóide, se você já assistiu meus vídeos, você já sabe. E o fato de eu ter artrite hematóide faz com que eu entenda a sua dor. Eu verdadeiramente sei o que é uma pessoa acordar e dormir com dor, quando não se cuida. Mas eu também sei o que é você ter dor e quando você muda a sua alimentação, você é uma outra pessoa. E eu quero te mostrar como eu e as minhas amigas do meu acompanhamento Fito Nutri conseguimos ter uma qualidade de vida excepcional. Como conseguimos emagrecer, desinchar, ficar até longe dos remédios. Quando conseguimos mudar hábitos, criar uma nova rotina. E é o que eu quero te trazer aqui. Só que hoje eu vou focar logicamente nos relaxantes naturais que vão realmente te ajudar a funcionar como um anti-inflamatório, um analgésico. Para diminuir essas tuas dores que você fala Nutri, me ajuda, não sei mais o que fazer. O primeiro deles, gente, faz total sentido. Eu amo esse chá aqui e é um dos principais dos meus tratamentos. É o chá de gengibre. Seja raiz, seja em pó. O gengibre, ele é verdadeiramente muito poderoso para auxiliar a sua circulação sanguínea. Ele tem o composto do gingerol. Nesse caso aqui, ele vai aliviar dores musculares e logicamente é um processo analgésico. O que eu fiz aqui? Eu fiz um chá bem tranquilinho, tá? Eu coloquei aqui 500ml de água e uma colher de chá de... Não, meia colher de chá, uma tá muito aqui. Meia colher de chá de gengibre em pó. Você pode tomar pela manhã. O chá de gengibre é um chá termogênico, ou seja, ele vai acelerar o seu metabolismo. Não é indicado para a noite. Porque se você toma a noite, pode ser que você fica acordadona, acesa. Mas Nutri é o seguinte, tenho pressão alta. Eu posso normalmente, as minhas pacientes e as minhas amigas fitonutri podem, porque eu mudo total a alimentação delas e normalmente a inflamação, ou melhor, a pressão alta está sendo, neste caso, relacionada a uma alimentação ruim. Me explica, não entendi. Os vasos sanguíneos podem estar entupidos ou com dificuldade na circulação, por causa que já estão com excesso de gordura, ou mesmo com excesso de medicação. Isso faz com que o seu fluxo sanguíneo não seja bacana e aumente a sua pressão arterial. Quando nós mudamos essa alimentação e melhora a circulação sanguínea, normalmente melhora muito a questão da pressão da minha paciente. Então, eu foco, neste caso, na pressão alta, em melhorar o estilo de vida, em melhorar a alimentação. A alimentação pode causar a pressão alta. Então, eu tenho muitos casos aqui no canal, se você quiser depois dar uma olhada aí nos testemunhos, mas das minhas amigas, que eu chamo assim, minhas pacientes, amigas fitonutri, que melhoraram mesmo, tá bom? Então, se for o caso, você pode usar. Mas se o seu caso nutri, não adianta. Não é alimentação, eu super tenho uma alimentação boa e ainda assim minha pressão é alta, é genético, então não use, tá? Outro que eu amo, você pode usar à noite, esse você já usa à noite. Esse já é hipotensor, esse já é um relaxante, alivia cólicas menstruais e, logicamente, ajuda no sono, porque tem arpigenina, o metabólico secundário dele, que é chá de camomila. Gente, chá de camomila é maravilhoso, te auxilia em todo o processo. Eu amo chá de camomila, é um relaxante e a gente dorme muito bem mesmo. Você pode tomar uma hora, uma hora e meia antes de dormir. Eu fiz aqui uma quantidade... Quando a gente fala de chá para noite, chá para dormir, a gente sempre coloca uma quantidade maior de folhas. Então, por exemplo, se eu falo para amanhã, eu coloco uma colher de sopa no determinado litro de água, por exemplo. Para noite, eu já falo em 350 ml, duas colheres de sopa. Então, aqui eu poderia ferver 350 ml, 400 ml de água e colocar duas colheres de sopa generosas de camomila na água, saiba com a fervida, né? Ferveu a água, desligo, coloco a camomila, deixo descansar uns 15 minutos, couro e bebo. Se eu quiser, eu posso fazer esse chá pela manhã para deixar já preparado para utilizar à noite, que é um ótimo, né? Um ótimo, uma ótima estratégia. É um chá que é noturno por ele ser relaxante, tá? Então, ele ajuda muito você a dormir mesmo. Eu, particularmente, gosto muito. É um analgésico natural e eu uso até de forma externa na pele. Ajuda bastante também. Esse outro aqui, a gente usa como shot de manhã para dar aquele boom, porque auxilia muito no sistema imunológico, mas pode usar à noite. Mas o mais comum para fortalecimento do sistema imunológico é usarmos durante o dia e ele é muito indicado para pessoas que têm patologias como artrite e artrose, que têm curcumina. Ah, quando eu falo isso, você já sabe que é a cúrcuma ou o açafrão da terra. É um verdadeiro shot maravilhoso, aquela potência em você e vai perceber que sim, vai te fortalecer bastante. Minhas amigas, a cúrcuma ou açafrão da terra não é tão fácil de beber. A gente bebe, dá aquele gostinho forte. Então, eu coloco aí a meia colher de chá, ou até de café, que é menorzinho, em 200 ml de água e espremeri um limão ou meio limão. Para facilitar, tá? Se você tem dificuldade. Mistura bem e toma em jejum o melhor, tá? Um outro chá que é maravilhoso. Pode ser com água morna, se você quiser água natural. Um outro chá que é maravilhoso, principalmente para a digestão, ajuda naquela ação do seu estômago, ajuda em chá queca por causa da má digestão e alivia dores como espasmos, né? Sabe aquelas dores que fazem? Tem mentol. Se eu falar que tem mentol, menta, o que ele lembra para você? Nosso querido chá de hortelã. Eu amo esse chá. Só que ele é um chá que você tem que usar com muita moderação, porque ele enjoa e ele é forte. Então, você ferve ali meio litro de água e você vem com uma ou duas colheres de chá dele. Vai ficar fraquinho. Coloca essa hortelã nessa meio litro e deixa descansar uns 20 minutos. Coa e vai bebendo no período da tarde. Pode ser no período da tarde, não tem problema nenhum, tá? Se você colocar muito hortelã na água, vai ficar muito insuportável de beber. Então, assim, um chá muito forte, ruim, o gosto. Ai, você vai ter dificuldade. Então, para você não ter essa dificuldade, eu te aconselho a beber uma quantidade menor. Outro chá que tem salicina. Salicina é um chá que a gente quase não fala aqui, mas eu poderia trazer muito mais para vocês, porque ele realmente ajuda muitas dores articulares. E a gente chama de aspirina natural. Qual que é o chá de aspirina natural? O salgueiro branco. O salgueiro branco, normalmente a gente usa casca, então você tem que deixar ferver. Você pode fazer 500 ml de água fervendo a casca do salgueiro branco uns 15 minutos. Desliga, vai evaporar. Você tem que acrescentar mais água nessa água que está evaporando. Coar e beber depois de descansar uns 20 minutos. Você pode usar no período da tarde também, não tem problema nenhum. E você vai perceber que a salicina é verdadeiramente um relaxante. E auxilia muito a questão da articulação. Então, se você tem aquela que precisa usar aspirina, não é que vai substituir, mas vai te auxiliar. Por que eu falei que não vai substituir? Porque tem gente que usa aspirina por causa da questão do coração. Aí, nesse caso, você continua usando porque o seu médico mandou, tá bom? Mas se não for esse caso, aí substitui sim, porque a aspirina não é saudável. Ela te faz muito mal para a saúde, mas em casos que a pessoa já teve problema aí, por exemplo, com um infarto, às vezes tem que estar utilizando a aspirina, ok? O outro chá, a gente tem até muito em óleo. Linalol. Menor chá de linalol. O que é isso? Melhora o sono. O andro de bim para o relaxamento. Chá de lavanda. Lavanda, a gente usa até óleo essencial um pouquinho no travesseiro, né? Que dá aquele cheirinho gostoso na casa. E você dorme muito melhor, né? Você dorme bem, você tem um sono longo, um sono profundo e de qualidade. Mas o chá de lavanda também ajuda. A lavanda já não é casca, são folhas. Então, você ferve, tá? Como a gente vai usar um chá para a noite, lembra que o chá da noite a gente coloca mais folhas e menos água. Então, a gente pode colocar uns 300ml, 350ml de água. E aí, por volta de uma colher de sopa bem cheia, de uma, duas colheres, dependendo. Se você achar muito forte, coloca uma. E aí, você bebe antes de dormir uma hora, uma hora e meia. Para já ir te relaxando. Mas ajuda muito a melhorar a dor de cabeça, a melhorar a qualidade do sono, a ter um relaxamento de uma forma geral. O outro chá que eu coloquei aqui para vocês tem anetol. Também ajuda no dormir. Você pode fazer até umas misturas, um blendzinho, uma misturinha desses chás. Esse chá de forma especial também melhora a dor abdominal, melhora a dor de cólica menstruais e melhora e alivia dores de gases. Sabe a pessoa que sofre, às vezes, com gases? Você fala assim, Senhor, não estou aguentando. Que coisa de gases que você está me dando. O chá de erva doce. Gente, erva doce, a gente coloca no bolo, a gente coloca num pãozinho. Mas a gente faz um chá. O melhor de tudo é fazer um chá. Então, assim, como que você faz o chá de erva doce? A erva doce é uma sementinha. Então, você vai ter que deixar o quê? Ferver. Porque semente e casca são mais durinhas. Então, ferve em uns 10 minutinhos. Pega uma colher de sopa. Ela é forte, tá? Então, pega uma olhada de sopa rasa. Deixa ferver em 500 ml de água. A água vai evaporar. Acrescenta mais água. Deixa ali descansar uns 20 minutos. Coa e bebe. Você pode beber no período da tarde. Para ir diminuindo aquele... Sabe? Ai, estou ficando acelerada. Ou você pode usar, no caso da cólica, você não vai usar só no período da manhã. Você toma... Só no período da tarde. Você toma ali para aliviar aqueles espasmos. Aqueles... E o mesmo caso, né? Você vai para aliviar aquelas dores estomacais. Tá bom? O oitavo chá é um chá super conhecido. Tem ácido rosmarínico. Que é o nosso chá de... Alecrim. Alecrim também é um chá bem gostoso. Melhora bastante a circulação sanguínea. Nós usamos bastante o alecrim nos tratamentos, tá? E o ácido rosmarínico é um ácido maravilhoso para melhorar a circulação sanguínea. Então, tudo que tem ácido rosmarínico auxilia a melhorar a circulação sanguínea e diminui a pressão arterial. Olha que bacana. Você pode fazer aqui uma infusãozinha. Pega 250 ml de água ou 500, se dobra a quantidade, né? E uma colher de sopa para cada 250 ml de água. Se viveu 500 ml de água, duas colheres de sopa. Se viveu 250 ml de água, uma colher de sopa. Descansa de 15 a 20 minutos, coa e bebe. Pode ser no período da manhã e pode ser no período da tarde, tá? É um chá super indicado e que vai te melhorar muito a qualidade de vida. Você vai gostar bastante. Super vale a pena usar o chá de alecrim. O nono chá é o chá de valeriana. Gente, o chá de valeriana é um chá forte, não é gostosinho, mas é um dos chás que tem ácido valerênico. Ácido valerênico, ele é... Ele está muito associado à valeriana a pessoas que têm insônia. Às vezes a gente manda até manipular para a pessoa dormir melhor. Ela usa aquele... Aquele encapsulado ali, aquela que mandou manipular, aquele manipulado ali, e dorme melhor. Porém, eu ainda prefiro o chá. Você vai fazer esse chazinho, vai reduzir aí as suas dores, vai melhorar a reduzida muscular, a tensão, vai te relaxar e você vai dormir melhor. O próximo não é o chá de mulungu, mas tanto o chá de valeriana quanto o chá de mulungu são chás que você não utiliza sempre. Você faz rodízios. Então, você pode fazer rodízios com chá de lavanda, com chá de camomila, com chá de erva doce, mas se você sofre com insônia, você pode utilizar normalmente ele 30 dias direto, né? Nunca use junto com seus remédios. Nenhum chá você usa junto com remédio, porque os chás, eles têm compostos metabólicos muito fortes. Se nós soubéssemos usar o chá de forma correta, ou usássemos mais chás, nós não sofreríamos tanto. Teremos uma pele melhor, com certeza sofreríamos com bem menos dores, iríamos muito mais no banheiro, tá bom? Teremos mais disposição, então faz todo sentido você usar o chá. Mas, use com moderação. Eu falei como fazer? Não, né? Então, assim, é uma raiz, tá? O chá de valeriana, então você vai deixar ferver, você vai ferver ali chá noturno, com uns 400 ml, lógico que você vai estar acrescentando essa água, porque essa água vai evaporar. Então, você acrescenta essa água e vai melhor, deixa ferver uns 10 minutos, desliga, deixa descansar uns 20 minutos, coa e bebe. Todo chá da noite, gente, ou você faz no início da tarde, ou no início da noite, ou até pela manhã, porque você não vai inventar de fazer um chá para dormir na hora de dormir. Tem que fazer, tem que esperar 20 minutos, a hora que você vai tomar o chá, depois você vai ficar acordando de madrugada para fazer xixi. Então, o chá, você utiliza, escuta o que eu estou te dizendo, vem aqui. Você faz ele no início da tarde, no início, faz da manhã, ou no início da tarde, ou mesmo no início da noite, mas não na hora de dormir. Fechado? E para terminar, eu amo esse chá aqui, tem cinamaldeído. Se eu falar para você que tem cinamaldeído, você acha que é o quê? Se eu falar para você que é termogênico, também utilizamos pela manhã. Se eu falar para você que ajuda em relação a cólicas menstruais, e até desinchar, até no processo de emagrecimento, cinamaldeído, é o quê? Canela. Pode ser canela em pau, pode ser canela em pó. A canela em pau, você tem que picar ela, quebrar ela bem quebradinha, e deixar ferver, para liberar o cinamaldeído que nós temos nela. A em pó é bem semelhante ao gengipe, a água morna ou natural, você já coloca e bebe. Só que tem que ser canela em pó premium, realmente pura, não misturada. Então, tem que comprar de um lugar que você saiba que realmente não é misturada. Mas a canela é ótima. Normalmente, se a gente ferve ela com um pauzinho de canela, você pode pegar uns 300 ml e ferver essa água com pau, mas aí você não vai ferver 300 ml e deixar fervendo 10 minutinhos ali o pau de canela aqui. O que vai acontecer? Vai evaporar a água inteira. Então, você vai ter que dobrar a quantidade de água para ferver. Ou você pode deixar a água morna e ali colocar um pouquinho de canela. Normalmente, a gente coloca meia colher de chá porque ela é forte em 250, 300 ml de água. O que eu coloquei aqui para vocês? Bem, todos esses compostos são compostos metabólicos. Tem que conversar sempre com a sua nutricionista, tem que conversar sempre com o seu médico, tem que verificar em relação à pressão arterial, em relação a diabetes. Normalmente, ajuda em todos. Relação a estetose apática normalmente ajuda, mas é importante conversar principalmente se você faz uso de remédios, né? Agora, fala para mim qual desses chás você vai utilizar. Qual é o seu problema? Porque eu sempre falo que se você falar para mim a sua patologia abaixo, o vídeo que eu vou gravar vai ser aquele que você tem o problema. Nutre qual chá para estômago? Eu vou trazer um chá para isso. Nutre qual suco que melhora a queda capilar? Vou trazer um suco para isso. Então, coloque qual o seu problema que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele no próximo vídeo. Se você gostou, não deixa de seguir a Nutri Vanessa Galdiano aqui no canal. É só você se inscrever e seguir, tá bom? Tem um sininho aí. Vai fazer todo sentido. Te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.